E no dia 19 de fevereiro, foi a vez dos acadêmicos da graduação iniciarem o semestre letivo. Confira! Os corredores, salas e demais ambientes da Unidave voltaram a ganhar vida com o início das aulas da graduação no primeiro semestre letivo de 2024. Durante o período de férias, a instituição organizou uma verdadeira força-tarefa para que todos os espaços estivessem prontos para receber professores, alunos e toda a comunidade acadêmica após a Unidave ter sido atingida pelas enchentes de novembro de 2023. Com muita alegria recebemos mais de mil alunos ingressantes e todos os alunos veteranos. Então, nós estávamos ansiosos pela chegada desses alunos, dos nossos professores, porque muitas reformas foram feitas na Unidave. A Unidave está ficando cada vez mais bonita, mais linda, mais moderna, mais acessível. E é isso, né? A Unidave pulsa, vibra com os alunos. Ela só faz sentido, ela só existe cheia, repleta de alunos e professores. E, claro, sempre pensando na qualidade de ensino, na excelência de ensino, é assim que a Unidave entrega e trabalha. É, realmente foi um período bastante difícil para a gente, porque nos pegou no final do ano. E era a única janela de tempo que a gente tinha para poder adaptar e ver o que nós poderíamos fazer para melhorar. Caso venha um futuro enchente, que ninguém está livre disso. E nós também queríamos transmitir sempre para os nossos alunos, para os nossos professores, nossos funcionários, para que sempre se motivasse, para quando retornasse as suas atividades, verificasse que a Unidave está provavelmente mais bonita do que estava. Porque nós sabemos que a maioria dos nossos funcionários, nossos professores e alunos, a maioria do seu tempo de vida, enquanto estudantes, enquanto profissional de trabalho, eles convivem com a instituição. E nós sempre dizemos que aqui nós formamos uma grande família. E essa grande família é uma família muito unida e, na verdade, é uma extensão da primeira casa. Isso aqui é a segunda casa de todos. E hoje nós já estamos, assim, superando essa fase ainda. Nós temos muito o que fazer na parte externa da instituição. Mas aqui no primeiro piso, onde as enchentes nos atingiram aqui em torno de um metro e setenta, mais ou menos, de um metro e vinte, quase um metro e setenta, está tudo preparado e você observando assim, nem parece que tem enchente. Tudo isso com o zelo que a Unidave tem, para acolher da melhor forma possível, para que esses ambientes de convivência, onde eles passam a maior dor do tempo, seja de forma mais agradável possível. Mas, sobretudo, a felicidade que nós estamos do nosso número de alunos ingressantes, superou as nossas expectativas. Nós vimos numa fase, desde 2015, quando foi suprimido o FIES, com a redução do número de alunos até 2019, superamos a convite em 2020, 2021 e iniciamos em 2022, 2023 e daí para frente, uma fase de crescimento. E isso vem se consolidando esse ano, eu acho, sobretudo, da comunidade, dos alunos, dos professores, dos nossos colegas profissionais, colaboradores, acreditando no nosso trabalho. Então, nós estamos aí iniciando também, agora, nesse ano, o segundo período da gestão, que é de 2024 a 2027, e não vamos esmorecer, vamos levar até o último minuto, crescendo, consolidando em primeiro lugar, inovando e crescendo para que a Unidave volta a adquirir o status que tinha de participação no mercado da educação superior aqui no Alto Vale do Itajaí. Porque ela é uma instituição que se preocupa com a qualidade, é um centro universitário que está colocado entre os dez melhores do estado de Santa Catarina, isso nos enche de orgulho devido às adversidades que nós enfrentamos. Enfrentamos problemas de toda a ordem, mas nem o momento deixou de existir a garra de todos, o engajamento. Isso que nos anima, nos motiva e nos estimula a fazer sempre mais e melhor. Então, eu quero compartilhar com todos esse momento de alegria imensa em ver a casa cheia, novamente, dando vida, porque a razão da existência de uma universidade é alunos, professores engajados, transformando, ajudando a construir o seu projeto de vida, tornando o aluno protagonista para que ele possa também transformar a vida da sociedade em que ele está inserido e a sociedade como um todo. Então, é um dia gratificante e nós esperamos que tenhamos um ano maravilhoso. Encerramos aqui a primeira edição inédita de 2024 do Universo Unidave. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar tudo o que vai acontecer na melhor instituição de ensino do Alto Vale neste novo ano. Uma boa terça-feira e até a semana que vem! Amém! 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 Amém!